Alô amigos do youtube, alô amigos da prefeitura do Sorocaba. A água da chuva diz que vai para o rio, por isso que tem esse tubão, olha o tubo. Mas só que ali é água com sabão que está indo para o rio. Se a dona de casa lavar o seu cachorro com veneno para matar a carrapata, essa água vai para o rio e aqui passa água da mina, olha. Água da mina, o pessoal lava as mãos. Tem gente que até bebe, quando acabou a água no bairro, o pessoal bebeu essa água. E aí água de sabão do lado, vai tudo junto para o rio. É possível isso em pré-2020? Água de sabão junto com água de mina? A prefeitura do Sorocaba não pode tomar na providência e mudar essa tubulação. ali passa o cano de esgoto ou mudar de perto. Tem que cair no rio com água de sabão? O saio fala que isso é normal. Eu pergunto, isso é normal em pré-2020? Mataram os peixes? Olha que praça tão bonita. Com água de mina e mais sabão do lado. Tchau. Tchau.